O Corregedor Nacional de Justiça suspendeu em dezembro do último ano o afastamento de um desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, críticas do magistrado à Polícia Militar durante um julgamento não caracterizaram ofensas contra a instituição. As informações com o repórter Pablo Lemos. A decisão da Corregedoria Nacional de Justiça surgiu após análise de um pedido de providências da Associação dos Magistrados Brasileiros sobre o caso. De acordo com a Corregedoria do CNJ, o Tribunal de Justiça de Goiás havia afastado o desembargador Adriano Robert Linhares Camargo após ele ter criticado a atuação da Polícia Militar em julgamento que discutia exatamente os procedimentos policiais. Para o Corregedor Luiz Felipe Salomão, a manifestação do magistrado se deu no calor dos debates. O Corregedor Nacional de Justiça acrescentou que a independência do magistrado é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Disse ainda que mesmo que a crítica tenha sido infeliz ou temerária, no contexto em que foi feita quando se discutia assuntos ligados à Polícia do Estado, não caracterizou ofensa à instituição. Com esse entendimento, Luiz Felipe Salomão concluiu que a conduta do desembargador não representa ameaça ou risco para não permanecer no cargo. A Corregedoria decidiu que o magistrado deve retornar ao Tribunal de Justiça Goiano. Também marcou uma audiência de mediação com a presença do desembargador e do presidente do TJ do Estado, Carlos Alberto França, para o dia 21 deste mês.